Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A13 é um smartphone com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,5 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura, num peso de 195 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S22 é um aparelho com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido, com 14,6 centímetros de altura, 7 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 167 gramas. Na parte da frente, o A13 tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do S22, temos display infinito de 6,1 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 10 megapixels. Agora na parte traseira do A13 vem a câmera principal quádrupla de 50, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S22 traz a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A13 foi lançado com o sistema Android 12 processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o S22 também veio com Android 12, mas com processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5.0 a 13, tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o S22 conta com bateria 3.700 e com armazenamento de 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A13 são os sensores digitais na lateral do aparelho e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do S22 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o A13 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o S22 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele vem sim com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.